Todo sábado E outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro e inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão e plegama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro e inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão e plegama sem emoção Tanta ilusão e plegama sem emoção Ninguém faz como você Tanta ilusão e plegama sem emoção Tanta ilusão e plegama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois